Durante o mês de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde promove ações de conscientização e orientação à saúde do homem, em alusão ao Novembro Azul. Além de tratar especificamente do câncer de próstata, o mais comum entre os homens, outros assuntos também são trabalhados. Nós fizemos então uma programação dentro do mês de Novembro Azul, para que a gente possa abrangir não somente a saúde do homem, como também o rastreamento de doenças crônicas, como diabetes. Estamos em Semana Nacional da Diabetes, né? E nós estamos num mês que é comemorado nacionalmente também, conhecido como Novembro Azul, do rastreamento de câncer de próstata. Então nós temos espalhado em todo o município e aqui na nossa unidade tripla, uma organização de eventos, né? Em diferentes dias e de três unidades também separadas, para atender a nossa população. Então hoje a gente programou o evento falando sobre a diabetes e falando sobre a saúde do homem, no foco do câncer de próstata. Então a gente tem várias atividades com esse intuito, de promover a saúde. Nesta sexta-feira, por exemplo, foi realizada na OBS Leste, uma palestra que trata especificamente sobre a alimentação de pessoas com diabetes. Nós aqui na Atenção Básica, a gente trabalha a promoção da saúde. E aí quando a gente fala de promoção de saúde, não tem como não pensar na alimentação. E quando a gente vem falar de diabetes, a alimentação, ela ajuda muito no controle glicêmico. E aí hoje com as atividades bem lúdicas e dinâmicas, a gente vem falar da importância do consumo de frutas, legumes e verduras, da importância do consumo de fibras, de uma alimentação adequada e saudável. Para o controle do diabetes, porque é uma doença que acomete muitos brasileiros e que traz muitas complicações para a saúde. Então quando a gente fala de saúde, a gente fala de prevenção e promoção dela. E com isso, com a alimentação, a gente consegue isso muito bem. Além das dinâmicas interativas sobre o assunto, quem participou da palestra também pôde levar um lembrete, falando da importância de uma boa alimentação para a prevenção e o tratamento da diabetes. Alimentos ricos em fibras, os cereais, aveia, linhaça, fruta, legumes e verduras que possuem bastante fibra, auxilia, elimina mesmo a fibra, ela tem o poder de arrastar açúcar e gordura da nossa corrente sanguínea. Então eu trouxe para demonstrar um mix de farelo de aveia com linhaça, que pode ser utilizado nas vitaminas, nas frutas, que vai dar esse aporte maior de fibras que o nosso corpo precisa. Já quem participou da palestra falou da importância que orientações como as apresentadas possuem no dia a dia de quem sofre com a doença. Vamos orientar a gente o que a gente deve fazer e o que não deve fazer, né? Como se cuidar, né? É muito importante, né? Para o bem-estar, né? Para a saúde, para a sobrevivência também, né? Porque até então eu não sabia que tinha essa doença, né? Minha mãe morreu de diabetes, né? Então eu já é de família, né? Então eu acho que é muito bom para que a gente possa estar cuidando também da saúde, né? Eu acho que essa orientação é muito importante, porque da outra vez que eu estive aqui, outra vez que eu estive aqui, então eu já tive uma atenção, acho que foi até com a doutora Camila mesmo, e ela orientou muito na como se alimenta, como as frutas, principalmente as frutas, né? Tem muito açúcar demais. Então ajudou bastante na minha diabetes, caiu bastante, já está muito bem controlada. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o plantão. Volta às aulas é na Artipel, www.artipel.com.br